A gente fala agora, temos informações ao vivo, é que a Justiça do Maranhão aceitou a denúncia do Ministério Público contra Bruno Manuel Gomes Arcanjo e o tornou réu na morte do policial Marcelo Soares da Costa. Caso de grande repercussão, viu? Ele foi morto durante uma operação do Draco lá na cidade maranhense de Santa Luzia do Paruá no último dia 3 de setembro. O Danilo Eliezer está ao vivo e tem uns detalhes sobre esse caso pra gente, sobre essa atualização. Ô Danilo, como é que tá isso aí? O que foi que a Justiça sinalizou? Quais os detalhes dessa denúncia? É com você. Oi Três, bom dia pra você mais uma vez. Olha, essa decisão foi proferida nesta segunda-feira pela juíza Leoneide Delfina Barros Amorim. O empresário Bruno Arcanjo agora é réu pelo crime de homicídio qualificado contra o policial do Draco, Marcelo Soares. Esse crime ocorreu, como você já adiantou, no último dia 3, no início desse mês, 3 de setembro. Ele estava preso preventivamente desde a época do crime e ele confessou esse crime na época. Segundo as informações que a nossa equipe recebeu, no depoimento dele, ele informou que estava dormindo em sua residência, ao lado de sua esposa, quando foi acordado por ela, informando que haveria intrusos na casa. Ele rapidamente se levantou, pegou uma arma de calibre 9mm que ele guardava no guarda-roupa, e então atirou contra a cozinha, atingindo o policial na região do tórax. Segundo ele, foram apenas dois tiros disparados, mas ele não soube precisar se foram disparados mais tiros em outras regiões além da cozinha. Após isso, ele pegou a arma, se escondeu no quarto e então ouviu a voz de um outro policial, o policial Egídio, quando então ele decidiu se entregar. Foi aí que ele saiu do quarto, foi até a cozinha, se entregou, deitou no chão e então se entregou à polícia. Ele foi preso na oportunidade, em flagrante, depois essa prisão foi convertida em preventiva, e agora o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão acatou o pedido da denúncia do Ministério Público contra ele e o tornou réu pelo crime de homicídio qualificado. É importante a gente lembrar que esse caso aconteceu enquanto o Draco estava realizando uma operação lá na cidade de Santa Luzia do Paruá, no último dia 3 de setembro, e na oportunidade eles estavam cumprindo cinco mandados de prisão temporária contra investigados em um esquema de fraude contra o Departamento Estadual de Trânsito do Piauí. O DETRAN, era a Operação Turismo Criminoso. Por enquanto essas são as informações, Tracy, volto com você aí no estúdio. Ô Danilo, obrigada pelos detalhes, a gente vai seguir acompanhando esse caso em detalhes, diante de qualquer novidade a gente vai trazer para o nosso telespectador. Precisamos enfatizar que um herói morreu nessas condições, isso é preocupante, ele estava trabalhando, estava cumprindo a sua missão, a polícia está investigando todos os detalhes e é necessário uma justiça, né? Toda uma corporação perdeu um amigo, os familiares perderam uma pessoa muito querida também, então a gente precisa seguir cobrando e acompanhando passo a passo desse caso, viu? Você vai ter todos os detalhes aqui ao longo da nossa programação.